Enfocada na área social, aqui não, e aqui não, já passaram outra rede de prensa, mas 13 é bases de fundação de nós, muito nada, começou na casa, e agora aqui não me que 13, é possível solução, que trabalhei com a hora, com a situação na casa, já acaba, não tem controle, mas já, ou fica, tem um sustento, qual não se chama um sustento pedagógico. De maneira boa, você sabe, em cada hogar, tem uma situação que tem que ter uma cabeça, com maior, já tem que ter uma perda e a gripe, com a situação na onda que está por baixo, por baixo, no caso que nós, com a nossa vida, nós temos que criar um emocionante, um mal-criado, um emocionante, um fervente, não tem tempo para nós, etc, etc, mas isso também vem do refactório externo, também, com a nossa influência, na onda maneira matriz da minha rueda de prensa anterior, do que o maior não tem que ter uma traje. E o importante é que o sustento pedagógico aqui, eu vou reparar de idade relativamente jovem, eu vou captar o senhal de nós muito, e, como você sabe, o que é que nós temos que fazer, mas nós estamos pedindo um atensão. O sustento pedagógico aqui, é algo que existe, tem um plano de trabalho, se nós não se faz um bom, nós temos um plano de trabalho, tem um plano de trabalho, de qual onde é que é, origina de Austrália, mais de 30 anos atrás, como se chama Parenting Programme de Educação, o nosso MPPP, que é Programa Pedagógico Positivo. O plano aqui não está um plano com dor de seu éxito, o trabalho de 3C também em Holanda, também fazendo uso de gel, Canadá e Merca está fazendo bom uso de gel, e está dando um resultado muito bom. Olhando isso aqui, como Aruba está desenvolvendo agora que é parte da área de nós, é importante ter um plano de Aruba para um sustento pedagógico por bordo do nosso MPPP.